Oi gente, eu sou a Chefe Karina e eu aprendiz Cláudia. A receita de hoje é... Pavei delícia! Até que bicha gosta da receita, hein? Vamos aos ingredientes. Bolacha maisena. Então aqui a gente vai usar quatro pacotes de bolacha maisena, tá? Aí vai precisar para os recheios. Isso, a gente vai ter dois recheios. Um vai ser de brigadeiro. Então para o brigadeiro a gente vai precisar de uma lata de leite moça, achocolatado, três colheres, manteiga, uma colher rasa. E agora para o outro recheio, a gente vai precisar de uma lata de leite moça cozida. Aqui a gente já cozinhou ela. Daí, para cozinhar ela, você sabe como que faz, aprendiz? Não. Então a gente faz assim. Achei que já era assim. Não, não. Essas compradas, às vezes, não é muito gostosa. Então você vai pegar uma lata de leite moça, você vai pôr na panela de pressão, daí você vai cobrir ela de água, um tanto assim a mais de água. Aí você vai levar no fogo, daí quando começar a fazer o tch, 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 você conta 40 minutos. Depois de 40 minutos, é só desligar, deixar esfriar completamente, daí você abre a panela. É bom você fazer de um dia para o outro. Aí você abre a panela e pode abrir a lata e o doce vai para cozinhar. Virou um doce de leite. Maravilhoso. Que bela. Bela dica essa. Bela dica. E aqui a gente vai precisar de 600 gramas de creme de leite. E depois, para a cobertura final, a gente vai precisar de duas barras de chocolate. Uma ao leite e uma meio amarga. Para fazer a cobertura por cima. E aqui a gente colocou uma xícara e meia de leite com duas colheres de achocolatado, que é para a gente ir molhando a bolacha, para ela ficar bem molhadinha, para ficar aquela bolacha seca. Então agora, vamos preparar o brigadeiro e depois a gente já vai montar o padeiro. Ai, que delícia. Tchau. Inferno. Então agora a gente vai estar fazendo o brigadeiro. Então aqui a gente já colocou a lata de leite doce. A gente vai acrescentar a manteiga. E vamos mexer. E vai fazer o brigadeiro ponto mole, ponto duro. Pode ser ponto duro. Ponto duro. Ponto duro. Aquele que desgruda bem do furo da panela. Aqui vai demorar uns 5 a 7 minutinhos, uns 10 minutinhos mais ou menos, para ficar pronto esse brigadeiro, né? Não pode parar de mexer. Não, tem que estar aqui velando a panela. Então, gente, aqui vocês já podem ver, ó, que já está dando o ponto do brigadeiro, ó, que ele já está desgrudando o fundo da panela sozinho. Então, a gente vai mexer mais um minutinho. Vamos desligar já. Então, vamos à dica da chefe? Sim. Então aqui a gente vai acrescentar mais ou menos umas 200 gramas de creme de leite. Um terço do... Isso. Porque assim, se a gente colocar o brigadeiro no pavê, pode ser que ele fique muito duro. E se a gente usar o brigadeiro mole, ele vai ficar muito doce. Então, para quebrar um pouco a doçura do brigadeiro, a gente vai acrescentar um pouco de creme de leite. Ele já vai dar uma amolecida nisso. Não perde o gosto do brigadeiro, mas ele não fica tão enjoativo quanto o brigadeiro. Ele fica bom para montar o pavê. Isso. Pronto, eu tenho que mexer mais. Agora você pode levar ela ali na pedra, para ela esfriar melhor. Então, mais uma dica da chefe, gente. Para o outro recheio. Aqui no doce de leite também, vocês podem ver que quando a gente cozinha ele, ele fica bem pastoso. Diferente do doce de leite comprado. No doce de leite comprado, ele é bem mórbido. Aqui, quando a gente cozinha, ele fica bem firme. Então, aqui também a gente vai acrescentar um pouco o creme de leite. Nossa, eu poderia comer uma coisa. Não poderia nada. A gente vai acrescentar um pouco, né, gente? Tá? Um pouco de creme de leite. Chateado. Nossa, esse é meio ruim de mexer. Então, aqui, misturou bem o doce de leite com o creme de leite. É meio difícil de mexer, né? Não. É meio difícil de mexer, mas... Nossa, olha. E agora a travessa. Isso. A gente vai usar uma travessa, assim, que tem que ser um pouquinho alta, ó. Então, vocês podem ver que ela tem, assim, uns 3, 4 dedos de altura. Porque ela precisa ser um pouco alta para depois a camada do chocolate não transbordar. Então, sabe, se a travessa for muito baixinha, ela precisa ser bem grande para depois a camada do chocolate poder ficar bem legal. Se não, ela transborda. A gente vai usar a de vidro, que é a que fica mais bonita, né? Sim. Mas pode ser o tipo de travessa que quiser, porque a gente não vai desenformar. Depois a gente vai catar daqui de dentro mesmo. Vamos montar. Então, aqui. Então, agora a gente vai montar o pavê aqui na travessa. Então, a gente vai começar com uma camadinha de brigadeiro. Deixa o enxergar com a chefe, porque eu sou um desastre. Ah, vai. E eu estou aprendendo, né? Ela tem que mostrar como que é. Então, ó, uma leve camadinha. Tô nomida. Vamos sempre comendo. É que você quer esse aqui, é só para esquentar os motores. Deus é mais. Então, agora a gente vai fazer uma bela camada de bolacha. Então, a gente vai molhar a bolacha no leite. Isso, você pode ir jogando várias assim, ó. Mas ela derrete, né? Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não tem esse leitinho junto. Não. Não. E daí, quando tem um escantinho assim, a gente quebra? É, você pode ir quebrando, encaixando. Vai brincando com a bolacha. E aí, aqui agora, a gente vai pôr doce direte. A gente vai jogar mais ou menos a metade, tá? A gente vai fazer duas camadas. Já vi a cara disso. Então, ó, como ele não está tão duro, a gente consegue fazer esse movimento com ele. Então, pode pôr mais bolacha. Isso leva a bolacha. Como você começou o cantinho aqui, um quebradinho, você podia ter começado pra cá, pra fazer umas camadinhas. Isso é superstição. Deve ter falado antes, né? Não tem problema. Daí, agora, a gente vai pôr uma camada de brigadeiro. E reserva que ainda vai ter mais uma camada. Isso. Porque aquela primeira camadinha de brigadeiro, não conta, viu, gente? Aquele lá é só pra dar aquele impulso inicial. Vem, porque as camadinhas ficam bem finas. Se a gente colocasse tudo numa camada só, ia ficar muito recheio, uma única camada. Então, quanto mais bolacha a gente põe, mais gostoso o clave fica. Ele não fica muito enjoativo, né? Ah, esqueci de contar. Tem uma coisa trágica nessa receita. Vai precisar de umas duas horas de geladeira pra gente poder experimentar. Umas duas, três horas. Chateada. Como assim você já não deixou um pote pronto, gente? Já comé. Não. E agora a gente vai pôr o restante do doce de leite. Pode reservar esse potinho ali do lado pra gente finalizar. Limpar ele depois? Sim. Gente, se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e dar like na receita, hein? E compartilhe em todas as redes sociais. É muito importante. As pessoas têm que saber dessa maravilha. Não pode guardar só pra gente. É a oitava maravilha do mundo. Posso garantir. Aqui agora a gente vai pôr o restinho do brigadeiro. Então, a gente vai pôr o restinho. A gente vai derreter o chocolate. Ok. Então, gente. Aqui agora a gente vai derreter o chocolate. Então, a gente vai abrir na barra. Vai colocar duas juntas. Daí vai separar os quadradinhos. Gente, o importante é usar um chocolate de qualidade, tá? Porque se a gente usar aqueles chocolates com uma qualidade um pouco mais inferior, nossa, você acaba estragando o doce. Daí aqui a gente vai levar uns dois minutos no micro-ondas. Então, ó. Com dois minutinhos. Daí, ó. A gente pode dar uma mexidinha. Daí vai de acordo com o micro-ondas de vocês, tá? Aqui com dois minutinhos a gente vai dar uma derretidinha. Tem que tomar cuidado que às vezes pode queimar. Pra não queimar. Às vezes você tem que ir de 30 em 30, de um em um. É. Aí tira, dá uma olhadinha. Porque se você colocar lá três, quatro minutos, ele queima, perde o chocolate. Vou cuidar de não queimar a mão. É. Você tem que pôr num recipiente, gente, que possa ir no micro-ondas, hein? Não levou um micro-ondas numa travessa que não pode ir no micro-ondas. Aqui a gente tá usando uma travessinha de vidro, tá? Porque as travessas de vidro podem ir no micro-ondas. Então, gente, ó. Ele derreteu bem. Aí se a gente colocar esse chocolate em cima do pavê, ele vai virar uma pedra de duras, ele vai virar uma barra de novo. Então, vamos pôr o restante do creme de leite. A dica da chefe. Aqui. Pra toda essa receita é o creme de leite. É. Daí você vai começar a mexer, ele vai começar a empelotar e você vai ficar desesperado. Mas não se desespere porque é normal, ele solta todas as espelotas, tá? Olha que legal, fica bem que escuro, né? Isso. Quando a gente adiciona o creme de leite, o chocolate, ele fica bem mais escuro. Você vê que no começo que a gente começa a jogar o creme de leite, ele vai empelotando, empelotando e a gente já entra em desespero, né? Mas não, ó. Depois daí você tem que mexer bem, tá? Vai uns 3, 4 minutinhos mexendo. Daí, ó. Ele fica com essa textura maravilhosa. Daí aqui agora, ó. Pode pôr, chefe. Pode. Só colocar aqui por cima. Nestlé, pode mandar um caminho de Nestlé pra gente. Também um tipo, ó. Daí aqui a gente finaliza assim, ó. Então assim, ela precisa de um tempo de geladeira pra ela poder encorpar e a gente poder cortar. E que a gente, depois, a gente consegue cortar ela e tirar com a colher o pedaço. Tá. Então... Daqui a pouco a gente volta. Vamos ter que esperar várias horas. Então, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Vou pôr na geladeira agora, daí a gente... Depois a gente... Mas vou ter que esperar tudo isso, né? Pra comer? Vai, você me escutou no vídeo que eu falei que vai ter que esperar com as horas. Ah, ah, ah. Então, gente, o nosso pavê já ficou três horas na geladeira. A Cláudia ficou aqui plantada do lado da geladeira esperando cada minuto. Dormir. Não tá? Marcar isso aqui que eu tive que dormir pra voltar pra comer esse pavê. Então, agora, vamos provar o pavê delícia. E ver se o nome é tudo isso mesmo, hein? Então, vamos lá. Cera. Cera. É um pedaço bem generoso. Olha. É mais que isso. Tira a palavra da minha boca. É mais que isso. Muito mais, mais. Você vê que ficou com bastante camada de bolacha, né? Daí ele não fica aquele doce muito enjoativo, né? Muito doce. Nossa, né? Então, ele é perfeito. Ele também pode ser servido com bola de sorvete, né? Com sorvete da sua preferência também. Que aqui hoje a gente resolveu servir só o pavê. É. Mas você pode servir ele com sorvete também. É dos dentes. É realmente um pavê delícia. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar like e nos seguir nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. E agora o que a gente faz? Tchau. 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 Deixa eu ver aqui.